Item 7, processo 48.527.63.1999, dígito 11. Abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais quanto à revisão da resolução normativa 149 de 2005, que estabelece os procedimentos para solicitação de anuência pelos agentes prestadores de serviço de energia para alteração de atos constitutivos e indica os casos previamente autorizados. Diretor Lado, doutor Divaldo Santana. Eu antes tinha solicitado uma apresentação técnica para o tema, mas acho que o voto já tem elementos suficientes para a gente deliberar, a menos que alguém queira, ou na fase de discussão, o doutor Araújo e a sua turma estão aqui presentes. Dia 28 de 2005, foi publicada a resolução normativa 149, que estabelece procedimentos para solicitação de anuência pelos agentes prestadores de serviço de energia elétrica para alteração de atos constitutivos e indica os casos previamente autorizados. Em 5 de 8 de 2008, meio de portaria, foi construído o grupo de trabalho, composto por representantes da SFA, PGE, SRT, SCT e ACG, com a finalidade de elaborar a proposta de norma, que é essa que estamos trazendo aqui para submeter à audiência pública. Em 36, o processo foi encaminhado, então, da diretora relatora, da doutora juíza, com duas minutos de resolução normativa, uma tratando de transferência do controle societário e a segunda com alteração de atos constitutivos. Em 19 de 7 de 2010, o processo foi encaminhado distribuído e devolvido à SFF para complementação da instrução. No que tange ao tema alteração de atos constitutivos, a proposta de resolução normativa permaneceu aguardando desenvolvimento da regulamentação sobre a transferência do controle societário em razão da ligação dos temas. Esse primeiro caso foi deliberado na reunião passada. Em 18 de 10 de 2011, a 39ª reunião da diretoria, a diretoria aprovou a audiência pública no período de 20 de 10 a 15 de 12 de 2011 para obtenção de subsídios e informações adicionais contra o regulamento sobre transferência do controle societário. Como já disse, aprovado na última reunião. Em 10 de 4 de 2012, conforme nota técnica 156 da SFF, a SFF propôs novo texto de resolução referente à alteração de atos constitutivos de avaliação inicial foi aprimorada frente ao conhecimento agregado no processo de regulamentação da transferência do controle societário. É o relatório. Procuradoria. Em observância ao parágrafo 3º do artigo 4 da Lei nº 42796, opino pela abertura de audiência pública. Com o objetivo de simplificar e uniformizar os procedimentos, de modo a agilizar os processos inerentes à anuência prévia da ANEL para alteração de atos constitutivos, a ANEL editou a resolução normativa 149-2005. A 149-2005 dispensou do rito ordinário de prévia anuência para determinados casos elencados na ANEL. Em que pese tal dispensa, a norma estabelecer que os agentes devem comunicar as alterações à ANEL após implementar os procedimentos que servem ao monitoramento e fiscalização a posterior das alterações. De 2013 a 2011, o índice de aprovação dos preços de alteração de atos constitutivos foi de mais de 97%. Ressalto que, em tais preços, não estão contempladas alterações de atos constitutivos decorrendo de transferência do controle societário, restauração societária, etc. Proposta de revisão prevê para as transmissoras distribuidoras que as alterações sujeitas ao processo de anuência prévia serão aquelas que vessem sobre, por exemplo, aqui no tais autistico, objeto social, redução do capital social, dissolução, bens, móveis e imóveis, relação com controladores, suas sociedades controladas ou coligadas, e outras sociedades controladas ou coligadas de controlador comum. Para as demais alterações, propõe-se o controle por meio de fiscalização a posterior, medida que desburocratizaria a implementação pelos agentes autoriais, sem, entretanto, representar esvaziamento do monitoramento. Para as empresas de geração, não se estabelecerá a obrigação de pré-venoência da ANEL para a alteração dos atos constitutivos, da mesma forma que, atualmente, não há esta obrigação para os produtores independentes. Entretanto, estabelece a obrigação de comunicação e encaminhamento da ANEL das alterações implementadas, visando o controle a posterior. No exame dos casos concretos, a ANEL verificará a regularidade setorial do interessado e exigirá documentos para o elemento do Estado no anexo à resolução, com o objetivo de permitir o exame da operação e seus reflexos. A lei estabeleceu que as distribuidoras atuando do sistema interligado, para, né, a obrigatoriedade de desinvestigar a ação, resta-vó a determinados casos e o que dispõe o contrato de concessão. Para as distribuidoras atuando do sistema interligado, sim, cabe o disciplinado no respectivo contrato. No caso das permissionárias, os contratos de permissão estabelecem expressa a vedação ao desempenho de outras atividades. O contrato de concessão de serviços públicos, o dia de real, que estabelece que a delegação do serviço que comporta o conjunto de atividades necessárias à distribuição e transmissão, se dá em caráter prioritário, estabelecendo que a exploração de desatividade depende de pré-avendamento do poder concedente, carecendo de regulamentação por orientar as deliberações dos casos concretos. É o caso da resolução que estamos discutindo. Assim, a diretoria requeriu as áreas técnicas no processo aí listado, proposta de regulamentação sobre estes e outros correlatos que estão sendo tratados nesta regulamentação. Aqui, uma alteração na resolução 63, para tratar, para tipificar uma infração pelo não cumprimento da norma. Indo para o dispositivo de ano do exposto, considerando que, quanto ao processo 48.500.027.63.99.11, voto pela instalação de audiência pública por intercâmbio documental, com período de contribuição de 26 de abril de 2012 a 25 de maio, e pela publicação deste respectivo aviso para obtenção de subsídios e informações adicionais quanto à revisão da resolução normativa 149-2005, estabelece procedimentos para a solicitação de anuência pelos agentes prestadores de serviços de energia elétrica para alteração de atos constitutivos, e indica os casos previamente autorizados, conforme o minuto de resolução anexo. É o voto. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito início de prestação de audiência pública por intercâmbio documental entre 26 de abril e 25 de maio de 2012 pela publicação deste respectivo aviso para obtenção de subsídios e informações adicionais quanto à revisão da resolução 149-2005, estabelece procedimentos para a solicitação de anuência pelos agentes prestadores de serviços de energia elétrica para alteração de atos constitutivos, e indica os casos previamente autorizados, conforme minuto anexo.